Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mas aos iniciantes nas leituras de Tolkien, ainda há pessoas que, mesmo não sendo leitores iniciais, se confundem com algumas coisas. Então esse vídeo aqui vem para esclarecer melhor alguns pontos no que pertinem às Eras de Arda, ou seja, à contagem do tempo no mundo criado por Tolkien. E o vídeo de hoje vai para o Romulo Camargo, Mateus Silva e o Nocturnal Gamer. Como eu mencionei Arda, para quem não sabe, Arda é o mundo, ou seja, seria o planeta. Ea é o Universo. Basicamente, a contagem do tempo em Arda está dividida em três. Os Anos das Lamparinas, os Anos das Árvores e os Anos do Sol. Aí muitos se perguntam, mas como assim? Não existem três Eras? A primeira, a segunda e a terceira Era? Sim, mas essas Eras se referem apenas aos Anos Solares, ou seja, desde o dia em que o Sol surgiu pela primeira vez. Mas sabemos que a história do mundo teve muita coisa antes, e é aí que entram os Anos das Lamparinas e os Anos das Árvores. Como sabemos, existe um Deus Único, que no Legendário se chama Eru, o Único, ou Ilúvatar, o Pai de Todos. No Ainur Lindali, é contado como ele criou espíritos chamados Ainur, com os quais Eru criou uma música divina. A essência dessa música simbolizou a própria história do Universo, e assim foi criado Ea. Os Ainur ajudaram a criar Arda, a Terra, e os 15 mais poderosos desses eram os Valar, os Poderes da Terra. Os Ainur da mesma ordem, porém de menor grau e poder, eram chamados de Maiar. Logo que entraram em Arda, que foi configurada pelos Valar, eles construíram duas grandes Lamparinas para iluminar o continente onde eles passaram a morar. Uma Lamparina, chamada Ilul, ficava no norte, e a outra, Ormal, no sul. Os Valar moravam no meio do continente onde as duas luzes se encontravam, na ilha de Almaren, no grande lago que ficava no centro da Terra-média. Naquele período, os Valar trouxeram ordem aos mares, terras e montanhas, e Yavanna finalmente plantou as sementes que havia muito imaginara. E como houvesse necessidade de luz, já que os fogos estavam dominados ou enterrados sob as colinas primitivas, Aulë, a pedido de Yavanna, criou duas Lamparinas poderosas para iluminar a Terra-média, construída por ele entre os mares circundantes. Então Varda encheu as Lamparinas, e Manuel as consagrou, e os Valar as puseram em cima de colunas altíssimas, mais elevadas do que qualquer das montanhas mais recentes. Ergueram uma Lamparina junto ao norte da Terra-média, e ela se chamou Iluin, e a outra foi erguida no sul, e foi chamada Ormal. E a luz das Lamparinas dos Valar se derramou por toda a Terra, iluminando tudo como se fosse sempre dia. Música Então as sementes que a Yavanna havia plantado logo começaram a brotar e a se desenvolver. E surgiam uma infinidade de seres em crescimento, grandes e pequenos, musgos, carpins e enormes samambaias, e árvores cujas copas eram coroadas de nuvens, como montanhas vivas, mas cujos pés ficavam envoltos numa penumbra verde. E surgiram feras que habitavam as pradarias, os rios e os lagos, ou caminhavam nas sombras dos bosques. Ainda não surgiram nenhuma flor, nem cantaram pássaro algum, pois esses seres esperavam sua vez no ventre de Yavanna. Mas havia abundância do que ela imaginara, e nenhum lugar era mais rico do que as partes mais centrais da Terra, onde a luz das duas lamparinas se encontrava e se fundia. E ali, na ilha de Almaren, no Grande Lago, foi a primeira morada dos Valar quando tudo era novo, e o verde recém-criado ainda era uma maravilha aos olhos dos criadores. E eles se contentaram por muito tempo. É importante destacar que o tempo, tanto nos Anos das Lamparinas quanto nos Anos das Árvores, eram contados em Anos Valianos, sendo que um Ano Valiano correspondia aproximadamente a 9.582 Anos Solares. Pois durante os Anos das Lamparinas, os Valar terminam de dar forma à Arda. Ocorre então a Primeira Guerra, na qual Tulkas entra no mundo para combater Melkor. Isso eu contei para vocês lá no TT no.68. Veja o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Na Primavera de Arda, Tulkas casa com Nessa, então Melkor retorna e sorrateiramente derruba as duas lamparinas. Nas convulsões que se seguem, Almar é destruída, e os Valar decidem ir embora da Terra-média, e então eles vão para Aman, o Reino Abençoado. E assim terminam os Anos das Lamparinas. Tem início os Anos das Árvores, que compreendem a fundação de Valenor e seu escurecimento. Pois em Aman, Yavanna fez duas árvores em Valenor para iluminar o Reino. As duas árvores eram para a prateada Telperium e a dourada Laurelin. A Terra-média ficou na escuridão. Enquanto os Valar viviam na paz de Valenor, Melkor construiu sua fortaleza de Utumno no Norte. Nesse período, Oller fez os Anões. E para saber mais sobre eles, vejam lá o TT no.66, cujo link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Oromai descobre que os Elfos finalmente despertaram, então os Valar começam a guerra contra Melkor para a proteção dos primogênitos, o que resulta na destruição de Utumno. Para saber mais sobre o despertar dos Elfos, vejam o TT no.20, cujo link também está aqui embaixo. Melkor é acorretado e levado para Valenor, e os Quenji recebem o convite para irem morar também lá no Reino Abençoado. Durante três eras, Melkor fica preso nos Salões de Mandos. E quando por fim ele foi liberado do cativeiro, com a ajuda de Ungoliant, Melkor destrui as duas árvores, rouba Silmarils e foge para o norte da Terra-média, onde ele ergue a fortaleza de Angband. Em busca de vingança, Fermor faz seu juramento e enreda praticamente quase todos os Noldor, que vão embora de Aman rumo a Beleriand, e assim terminaram os Dias das Ármores. Com o último fruto de Laurelin, os Valar criam o Sol, e com a última flor de Telipério, eles criaram a Lua. O primeiro nascer do Sol marca o início da Primeira Era que conhecemos, por isso, a partir de então, o tempo passou a ser contado como os Anos Solares. Foi o mesmo momento em que, segundo os filhos, ou seguidores, os Homens despertaram. E a Primeira Aurora do Sol foi com um enorme incêndio sobre as Torres da Aspelore. As nuvens da Terra-média foram aquecidas e ouviu-se o som de muitas cachoeiras. Então, Morgoth de fato se intimidou, enfurnou-se nas maiores profundezas de Angband e recolheu seus servos, emitindo vapores fortíssimos e uma nuvem negra para ocultar os seus domínios da Luz da Estrela do Dia. A partir dessa época foram contados os Anos do Sol. Mais rápidos e breves são eles do que os longos Anos das Árvores em Valador. Foi nesse período que o ar da Terra-média se tornou pesado com o hálito do crescimento e da mortalidade. E a transformação e o envelhecimento de todas as coisas foram muito acelerados. A vida pululava no solo e nas águas da Segunda Primavera de Arda, e os Eldar aumentaram em número. E sob o novo Sol Beleriand se tornara Verde-Bela. Ao primeiro raiar do Sol, os filhos mais novos de Lúbitar despertaram na terra de Hildori, nas regiões orientais da Terra-média. Mas o primeiro Sol raiou no oeste, e os olhos dos Homens que se abriam se voltaram para ele. E seus pés, quando perambularam pela terra, acabavam indo naquela direção. Atani foi como os Eldar os chamaram, o Segundo Povo, mas também os chamavam de Hildor, os Sucessores, e entre muitos outros nomes, Apanonar, os Posteriores, Enguar, os Enfermiços, e Firimar, os Mortais. Ainda os chamavam de Usurpadores, Desconhecidos, Inescrutáveis, Malditos, Desajeitados, Temerosos da Noite, Filhos do Sol. Só lembrando que até então a Terra-média era iluminada apenas pelas estrelas de Varda, que as havia colocado no céu para que os Elfos não despertassem na escuridão total, e isso ainda durante os Anos das Árvores. A Primeira Era é conhecida como Dias Antigos, que são marcados pelas Guerras de Beleriand envolvendo os Elfos e o Senhor do Escuro, a criação dos reinos élficos, incluindo Gondolin. Ocorre a chegada dos Homens a Beleriand, e sobre isso vocês podem ver lá no TT número 56, cujo link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. A busca pela Silmaril de Beren e Lucen, o Saky Anargothrond, a Queda de Gondolin, e por fim a Guerra da Ira. A Primeira Era terminou com a Grande Batalha, na qual o exército de Valinor destruiu Thangorodrim e derrotou Morgoth. Então a maior parte dos Noldor retornou para o extremo oeste e passou a morar em Eressëa, perto de Valinor, e muitos dos Sindar também atravessaram o mar. O fim da Primeira Era marca a destruição de Beleriand e a Terra-média ganha uma nova configuração. O César vai mostrar em breve, na resenha do Atlas da Terra-média, mapas das três eras que para vocês terem uma ideia de como foi mais ou menos as mudanças geográficas. A Segunda Era é a Era de Númenor, pois foi o apogeu dessa ilha que abrigou os Homens que auxiliaram os Elfos e os Valar na luta contra o Senhor do Escuro, enquanto foram tempos sombrios para os Homens da Terra-média. Nessa Era, além de ter sido marcada pelo apogeu dos Homens, foi construído na Terra-média o Reino Elfico de Lindon, governado pelo último Alto Rei dos Noldor, Gil-galand. Sauron constrói a Torre de Baradur e se apresenta como Anathar, em Eregion. Os anéis de poder são confeccionados e explode a guerra entre os Elfos e Sauron, em que o Reino de Eregion é destruído. Sauron se deixa levar como prisioneiro para Númenor e lá ele começa a operar a decadência do Ponente. Os Númenorianos se rebelam contra os Valar e a ilha é destruída juntamente com o corpo de Sauron. Os Fiéis, liderados por Elendil, conseguem escapar da Queda e fundam os reinos dos Dunedai na Terra-média. Muita gente pensa que a Segunda Era termina com a destruição de Númenor, mas na verdade ela termina com a Última Aliança de Elfos e Homens, que marchou até Morgon para enfrentar o Senhor do Escuro. A Segunda Era terminou com a primeira derrota de Sauron, servidor de Morgoth, e com a tomada do Um Anel. A Sombra de Sauron é sentida novamente na Terra-média. Os Magos chegam do Oeste. O Reino de Angmar é criado e o Reino de Arnor é esfacelado. Os Anões encontram o Bauru Gemúria. O Um Anel é encontrado por Sméagol. Ocorre a jornada lá e de volta outra vez de Bilbo, onde Um Anel entra em cena. A Guerra do Anel ocorre e Sauron é derrotado pela última vez. A Terceira Era chegou ao fim com a Guerra do Anel. Entretanto, só se considera que a Quarta Era teve início com a partida de Mestre Elrond, quando chegou a época do domínio dos Homens e do declínio de todos os outros povos falantes da Terra-média. A Quarta Era marca o início do domínio dos Homens. Os Elvos partiriam para o Oeste e os Anões minguariam. É no ano 120 dessa Era que o Rei Elasar falece e assume o trono do seu filho Eldarion. Na Quarta Era, todas as Eras anteriores eram frequentemente chamadas de Dias Antigos, mas esse nome fica mais adequado se for aplicado somente aos dias anteriores ao banimento de Morgoth. Como nós sabemos, a Terra-média é como se fosse o nosso próprio mundo, então nós estaríamos vivendo hoje muito tempo depois dos acontecimentos do Legendário de Tolkien. E olha só que interessante! Ele falou numa carta datada de 1958 em que era nós estaríamos vivendo hoje. Eu poderia ter encaixado as coisas com uma verossimilhança maior se a história não tivesse se tornado tão desenvolvida antes que a questão sequer me ocorrisse. Duvido que tivesse havido muito ganho, e espero que a evidentemente longa mas indefinida lacuna no tempo entre a queda de Baradun e nossos dias seja suficiente para a credibilidade literária, mesmo para leitores a par do que é conhecido ou suposto da pré-história. Imagino que a lacuna seja de cerca de seis mil anos, isto é, estamos agora no fim da Quinta Era, se as Eras forem da mesma duração da Segunda Era e da Terceira Era. Porém, creio que elas tenham acelerado, e imagino que na verdade estamos no final da Sexta Era ou na Sétima. Então provavelmente nós estamos no comecinho da Sétima Era, esses tempos malucos em que vivemos. Então é isso, pessoal. Hoje nós fizemos um resumão da linha do tempo, tentando mostrar as divisões na contagem de cada período. Ainda vamos falar mais sobre esse assunto no futuro, inclusive detalhando todos esses acontecimentos. Não vai faltar assunto para a gente falar aqui no Tolkien Talk. Mas para que a gente saiba se vocês estão mesmo gostando dos vídeos, deem aquele incentivo clicando aqui no curtir, comentando e divulgando para os seus amigos o nosso canal. Tem muita gente que assiste os nossos vídeos, mas ainda não está inscrita. Então não se esqueça de fazer a sua inscrição e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo aqui no canal. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!